Ai, que legal, Tati! Vocês estão namorando firme mesmo? Ainda não. Quer dizer, a gente só começou. Achei ainda tá cedo. Mas você tá gostando dele de verdade? Tô. Ai, quando eu vi aqueles olhos dele... Os olhos dele são bonitos mesmo, mas olha, pra namorar os olhos só não bastam, não. Eu sei. Eu gosto do Fabinho porque... Ah, ele é engraçado, é legal, é bom de papo. Né? E vocês conversam muito? Não. Mas de conta que o mais importante, o beijo foi bom. Ah, foi. Nossa, só de lembrar eu fico toda arrepiada. Né? Então tá ótimo, porque pelo beijo a gente sabe se gosta mesmo de um menino. É verdade. Uma vez eu beijei um garoto. Ué, essa eu não sabia. Você já namorou antes? Não, eu só fiquei. Foi nas férias lá no Guarujá. Mas eu não gostava de beijar ele. Com o Fabinho é diferente. Foi muito bom. Ai, que bom. Que ótimo. Eu dou uma força pra vocês. Então me faz um favor, Mel. Claro. O quê? Dá essa carta pra ele. Ah, tá entregue. O que é que eu tô dançuada? Que era eu tô lá no banho? Deixa eu não fazer esse leak, não. Ninguém vai entrar aqui agora. Pará. O que é isso, Júlia? Deixa a gente entrar no banheiro. Não dá, Carol? Agora não dá. E o que a Bela tá fazendo sozinha no banheiro, hein? Epa, uma menininha sozinha no banheiro? Qual é a macotó agora, hein? Não, sabe o que é? O Júlia pensei que vocês só entravam no banheiro e bando. Mas quer dizer que a Bela já aprendeu a fazer as coisas sozinha? Ela tá lá com a Tainá, macotózinha. Agora é xis pra aqui. Vai, vai embora. Opa! Opa! Não adianta, gente. Só uns um minutinho, tá? Bela, tá passando mal. Entendeu? Vou esperar mais um pouquinho, tá? Júlia, por favor, atestem-o, hein, Réu? Não vai. Espera mais um pouquinho. Sai. Ai, meu cita. Ô, Júlia, olha o escândalo. Assim as meninas vão ficar curiosas. Tudo bem, falei que não queria fazer esse teste aqui. Olha o perigo. O que no cor tá ficando, hein? Amarelo. Não, você é azul. Já tem quantos minutos? Quatro. São cinco. Gente, você é azul. Vai, deixa eu ver. Azul. Positivo. Ai, meu Deus, você tá grato. Ai, meu Deus, e agora? Não, calma. O que eu faço? Vamos fazer de novo. Ah, não, gente. Não, não. Mas eu preciso ir pra casa e ficar sozinha. Não, Bela, eu vou com você. Peraí. Ai, o que tá acontecendo, gente? Isso pode ser uma entrega. Pai, eu quero ver se a Paula sabe que vocês trancaram a porta do... Ih, vamos parar já com esse buchicho, gente? A Bela tava passando mal, vocês ouviram, não? Ô! O Deus sabe o que vai ser, papai? Fica quieto. Júlia, por que a gente não sabe nem se esse exame é confiável? Segundo que a dela não quer que a Romão saiba de jeito nenhum. Ih, conta aí lá. O Júlia vai me respeitar, Bela. Claro. Claro que sim. Isabela, o que que houve, Isabela? Nada. Peraí, peraí, vem cá. Me diz, você não tá bem. O que que aconteceu? O que que te deu essa liberdade? Peraí, Romão. Tá percebendo que minha namorada tá chorando, rapaz? Eu só quero ajudar, cara. Vê se te manca. O que que é? Olha aqui. Para, para com isso, vocês dois. Por que que vocês não pegam essa virividade toda e vão se destapiar lá fora? Que estupidez, que idiotice. Bela. O que que você fez pra ela, hein? Eu? É. O que você fez, seu prepotente? Olha aqui. Você não tem nada a ver com a minha vida, nem com a vida dela. O que que você tá pensando? Que você é um covarde, mais uma vez, fez a tua namorada chorar. Olha aqui, você esqueceu o momento de se machucar, rapaz. E você escolheu a maior pessoa pra provocar. Legal, mas é 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 legal. Eu vou te pegar. Solta. Vamos ver quem é aqui no braço. Solta. Para, Romão. Solta. Solta. Para, Romão. Solta. Calma. Vem, cara. Vem. Acorda, seu. Tá bom, Joel. Eu quase perdi a cabeça, mas já passou. Já passou. Você é peão. 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 Caipira. Eu vou pra lá e vou pegar o cara. Calma, calma, calma. Calma, 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 porra. Eu te pego, vou te arrebentar, Romão. Esprei a cabeça, Romão. Esprei a cabeça, Romão. Esprei a cabeça, Romão. Esprei a cabeça, Romão. Vem, ela dessa é preparada. Vem, ela dessa é troca. É meu bem. Nunca te vi tão nervoso assim, Erickles. Eu não gosto dessas coisas não, Israel. Eu tô cansado, sabia?